Unidade Móvel Menina FM. Às oito horas com treze minutos tem o Gerson Felipe nas ruas da cidade. Elia Silveira, agora eu tô aqui na região do bairro das Nações, na Rua México, e eu vou falar sobre um fato que aconteceu ontem. Olha, a Fabiana, ela foi humilhada, de acordo com os fatos que ela vai narrar aqui. Ela precisava que fosse levada, encaminhada até o Ruth Cardoso por um veículo da Prefeitura de Balneário Camboriú. Só que o que aconteceu foi que o motorista se recusou a levar ela, e ela vai contar essa história melhor pra gente. Fabiana, primeiramente, muito bom dia, e conta pra gente toda essa história. Começou ontem, depois do almoço, você tava na UBS, e aí precisava ir fazer um exame no Ruth Cardoso. O carro da Prefeitura chegou e o que aconteceu? Bom dia. Bom dia, meu nome é Fabiana, bom dia, ouvintes da Rádio Menina. Graças a Deus, temos o apoio da rádio aí sempre que a gente precisa pra resolver um problema, né? Seja de saúde, seja de que ordem que for. Sempre a Rádio Menina está presente e nos ajudando, ajudando a comunidade e a população aí. Então, ontem, a meio dia e meio, eu estive na Unidade Básica de Saúde do bairro das Nações, aguardando um veículo da Prefeitura de Balneário Camburu, para ser conduzida ao Hospital Municipal Ruth Cardoso. Quando demorado já duas horas e meia, o veículo chega com o motorista. Não sei o nome do motorista, era um senhor alto, claro, né? Mas, infelizmente, ele foi grosso, bruto, me agrediu. Quando um agente de saúde, após ele estacionar o carro, disse que eu estava com Covid-19, um agente de saúde morena ali do bairro das Nações, ela sabe, ela deve estar ouvindo a rádio, ela sabe que eu estou falando dela e que foi muito errado o que ela foi, falta de ética profissional, falta de profissionalismo, competência, empatia com o paciente, entendeu? Que vai ali e confia os seus dados a esses profissionais da saúde. Me acusando que eu estava com Covid-19, onde espantou todo o pessoal que estava ali embaixo daquela tenda, tanto os profissionais da saúde, outros agentes que saíram de dentro daquele postinho de saúde, que eu não sei de onde que apareceu tanta gente para ver eu ser humilhada ali, entendeu? Dizendo que eu estava com Covid-19. Então, imagine, o pessoal está nessa crise, nessa pandemia, nessa preocupação toda, psicológica, entendeu? Com medo de morrer, com medo de ser contagiado com esse vírus. E a pessoa vem me apontando ali no meio da população, que eu estava duas horas e meia sentada, lado a lado com aquele povo, entendeu? Dizendo que eu estava com Covid. Imagine qual foi a reação da população, claro, né? Graças a Deus que logo que o carro estacionou, eu já entrei dentro do veículo, entendeu? Porque senão eu poderia até ser linchada por aquele pessoal ali. Então, ela me acusou e o motorista, entendeu? Saiu do carro, entendeu? Me mandando também eu descer do carro. Abriu a porta e queria me tirar a força do veículo, entendeu? Dizendo que não ia me levar a lugar nenhum. E quando eu questionava que eu tinha a consulta no RUT, marcada para 2h45, que não poderia faltar, ele mandava eu calar a boca. Cala essa tua boca, porque eu já disse que não vou te levar a lugar nenhum. Eu pedia apoio das enfermeiras, das técnicas, da saúde, mas ninguém quis me auxiliar. Eu pedia, por favor, por gentileza, peça para que esse veículo me conduza até o hospital. Eles diziam que não era problema dele, porque eu tinha agendado pessoalmente o veículo para ir ao hospital e que não teria sido eles que teriam marcado aquele agendamento para mim. Então, olha, secretária da saúde, tem que ter maior orientação a esses profissionais, porque nós estamos cansadas de ser humilhadas. Se nós vamos buscar saúde, entendeu? É porque confiamos nesses profissionais, mas desse jeito não dá. Denúncia muito séria feita pela Fabiana aqui no Bote a Boca, no Trombone. Essa recusa, em primeiro lugar, do motorista levar ela para a consulta que estava marcada no RUT Cardoso, ela estava até me contando. No final das contas, ela até ameaçou chamar a polícia e aí sim levaram ela. Importante deixar claro, né, Fabiana? Você não tem a Covid-19, isso não foi constatado, você não procurou também a unidade de saúde por causa da Covid-19 e sim para fazer exames de rotina. Sim, era uma vidilaringoscopia que estava agendada com o Torrino lá no RUT Cardoso, né? Não ambulatório de especialidade, seria 2h45. Estou com o exame aqui na mão, o Gerson viu, entendeu? Mas esse pessoal, essa gente de saúde, ó, total falta de ética e responsabilidade, e não pode estar atacando as pessoas desse jeito. Se nós vamos à unidade de saúde, se ela tem um dado de um paciente, mesmo que eu estivesse com Covid-19, ela devia ter a ética profissional e guardar nos documentos, no papel, e para ela somente, entendeu? Ou para quem fosse tratar de mim, que se eu tivesse esse dado. É, um caso muito sério, nós vamos apurar essa denúncia que a Fabiana está fazendo aqui, a gente quer respostas também da Secretaria de Saúde. A gente sabe que tem muitos profissionais bons na Secretaria de Saúde, mas, infelizmente, alguns profissionais acabam tendo atitudes erradas, e aí a gente tem que se encobrar, tem que fazer essa cobrança pública em busca de respostas, até porque é um serviço que é feito para a comunidade, é um serviço prestado para o povo. Então, o povo tem que sim ser bem tratado, o povo é o patrão de quem trabalha no serviço público. Vamos em busca de respostas da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir. Bote a boca no trombone.